Não é estranho Não é estranho como um real parece tanto quando levamos a igreja e tão pouco quando vamos ao shopping Não é estranho como uma hora é tão longa quando servimos a Deus, mas tão curta quando nos divertimos Não é estranho como duas horas da igreja parecem tão longas, mas quando assistimos um filme não Não é estranho como não achamos as palavras quando oramos, mas elas estão sempre na ponta da língua quando conversamos com alguém Não é estranho que achamos cansativo ler um capítulo da Bíblia, mas é fácil ler páginas e páginas de livros e revistões Não é estranho como temos dificuldade em evangelizar e como é fácil falar coisas que não edificam Não é estranho como todos querem ir para o céu, desde que não tenham que acreditar, dizer ou fazer a vontade de Deus Pense e veja se você tem dado a Deus o que Ele merece